Eu vou acompanhar a maioria, já formada. Ação direta de inconstitucionalidade, 4393, procede do Rio de Janeiro, relatou o ministro Aires Brito, requerente o Procurador-Geral da República. Interessados, Governador do Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Haverá sustentação oral. Haverá sustentação oral. Relatório. Ação direta de inconstitucionalidade, aparelhada com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra a Lei nº 53.35, de 10 de setembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler a lei impugnada. Ela é muito longa. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os fatos funcionais da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Constituição da República e legislação específica. Artigo 2º. O magistrado é agente político essencial ao Estado, democrático de direito, guardião da Constituição e das leis, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas inerentes ao cargo e, salvo os casos de impropriedade ou essência de linguagem, não poderá ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Parágrafo 1º. A representação contra a decisão judicial será liminarmente arquivada. Artigo 3º. O Tribunal de Justiça ou órgão de cúpula do Poder Judiciário do Estado do Rio a ele se vinculando os magistrados, servidores e auxiliares da Justiça, incumbindo-lhe a organização dos serviços jurisdicionais e administrativos, inclusive a efetivação dos direitos, garantias e deveres dos magistrados e servidores ativos e inativos dos respectivos dependentes. Artigo 4º. Os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto serão providos por a do Presidente do Tribunal de Justiça ou do Governador do Estado, na forma e nos casos estabelecidos nas Constituições da República e do Estado. Artigo 5º. O edital para oferta de vaga deverá ser numerado, apontando o critério de preenchimento pela alternância da antiguidade de merecimento, considerando o edital anterior e ordem de vacância nos cargos. Do provimento inicial, artigo 6º. A carreira da magistratura em primeiro grau é composta por juízo substituto, juízo de entrância comum e juízo de entrância especial. Bem, eu vou me poupar da leitura do inteiro teor da lei, daquilo em que praticamente não há contestação pontual, porque a lei é como faz, às vezes, de uma lei orgânica. Cuida de, sobre fatos funcionais da magistratura e apanha a magistratura praticamente por todos os ângulos, também objeto da antiga Lomã. Daí, essas disposições gerais, as normas sobre provimentos, provimento inicial, remoções e permutas, investidura, direitos e deveres, e aqui começa a funilar a impugnação do Ministério Público. Artigo 22. Os magistrados são membros de poder da República e gozam de garantias, prerrogativas e deveres que decorrem da Constituição da República e da legislação específica. A aposentadoria é o número 23 de magistrado, atenderá ao que está estabelecido na Constituição. 24. O tempo de serviço público para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. E a crescimos obedecerá aos critérios estabelecidos na Constituição da República. 25. Em caso de extinção da comarca ou mudança da respectiva sede, é factado ao juiz, no prazo de 30 dias, removês para a nova sede ou pleitear o seu aproveitamento em comarca de igual entrância. O parágrafo único. O juiz titular de vara ou juiz de comarca elevada de entrância poderá optar no momento de sua pré-promoção por permanecer na sua titularidade. 26. O direito de opção cabe ao juiz titular sempre que houver desdobramento ou transformação de varas. E vem a seção de número 2, da remuneração. Artigo 27. Os subsídios dos desembargadores são equivalentes e limitados a 90,25% do subsídio mensal, uma espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Para o efeito da equivalência e limite, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório, eventual ou temporário. Artigo 28. É defeso tomar remuneração ou subsídios dos magistrados como base, parâmetro ou paradigma dos estipêndios de qualquer classe ou categoria funcional estranha aos seus quadros. 29. Os subsídios dos juízes da mais elevada entrância serão fixados com diferença de 5% do subsídio dos desembargadores e dentro dos demais juízes impondo-se igual diferença de entrância para entrância. Artigo 30. Perceberá diária, com caráter indenizatório, no valor da 90ª parte do seu subsídio, por dia útil de serviço, o magistrado que se deslocar da sede de seu juiz ou região e do local de sua residência, para ter exercício em outra comarca, como dispuser ato normativo do Presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Perceberá diária, com caráter indenizatório, no valor da 30ª parte de seu subsídio, por dia útil de serviço, o magistrado que se deslocar fora do Estado a serviço nas hipóteses definidas em ato do Presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 31. Aos magistrados, quando no exercício cumulativo de suas funções com as de outro órgão jurisdicional, será paga indenização equivalente a um terço de seu subsídio. Parágrafo único. A indenização corresponderá a um sexto do subsídio do magistrado no exercício pleno de um dos cargos da carreira, quando acumular outro em função de auxílio. Artigo 32. Constitui verba mensal indenizatória, incidente sobre o valor do subsídio, sem direito à incorporação e vinculada ao tempo de desempenho da função. Primeiro, de Presidente do Tribunal de Justiça, em 15%. É verba mensal indenizatória, incidente sobre o valor do subsídio, sem direito à incorporação e vinculada ao tempo de desempenho da função. De Presidente do Tribunal de Justiça, 15%. De Vice-Presidente e Corregedor, 10%. De Diretor-Geral da Escola da Magistratura, 10%. De Diretor-Geral da Escola de Administração Judiciária, 10%. Aos componentes do Conselho de Magistratura, não integrantes da Administração do Tribunal de Justiça, 5%. Diretor de Foro, 3%. E número 8. De Coordenador de Turma Recursal de Juizado Especial, Turma Recursal de Juizado Especial, o Coordenador, 5%. Parágrafo único, constitui verbo de igual natureza a ajuda de custo para despesa de transporte e mudança, conforme disciplinado em ato normativo do Tribunal de Justiça. 33. O magistrado convocado ou designado para substituição terá direito à diferença do subsídio entre o seu cargo e o do substituído, incidindo ainda essa diferença sobre o percentual de gratificação adicional por tempo de serviço, se houver. 34. O subsídio e as demais parcelas devidas aos magistrados devem ser pagos até o último dia útil do mês, a que corresponderem. 35. Aos magistrados são devidos observados os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 1º Auxílio Saúde 2º Auxílio Moradia 3º Auxílio Pré-Escolar e Auxílio Alimentação 4º Diárias 5º Gratificação A, de adicional de permanência B, pela prestação de serviços de natureza especial definidos em resolução do Tribunal de Justiça C, pelo exercício como juiz auxiliar na presidência, na terceira vice-presidência, na corrigedoria, em número de até nove juízes de direito para cada órgão mencionado e no segundo grau de jurisdição D, gratificação de comarca de difícil acesso E, gratificação de comarca de difícil provimento F, pelo exercício como juiz dirigente de núcleo regional G, pela designação para compor turma recursal dos juizados especiais 6º 6º Diferença de entrância 7º Valores pagos em atraso Sujeitos ao cotejo Com teto Junto com a remuneração do mês da competência De competência E, número 8 De mais vantagens previstas em lei Inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral Aqui eu chamo a atenção até para esse dispositivo de número 8 De mais vantagens previstas em lei Inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral E que não sejam excluídas pelo regime jurídico da magistratura Parágrafo 1º O magistrado cuja remoção ou promoção, salvo permuta Importar em necessária mudança de residência Perceberá ajuda de custo até 100% de seus subsílios Como parcela indenizatória Parágrafo 2º Os valores da parcela indenizatória do auxílio moradia Serão regulados em resolução do Tribunal de Justiça Parágrafo 3º A indenização de permanência Se compatível com o regime jurídico do magistrado Será paga quem tiver completado o tempo de serviço suficiente Para a aposentadoria voluntária E permanecer um serviço ativo Corresponderá a 5% Calculado sob o total de sua remuneração Por ano de serviço excedente daquele tempo Até o limite de 25% Iniciando-se o pagamento um ano após a aquisição do direito A aposentadoria voluntária Parágrafo 4º O 13º salário será equivalente A um 12 avos do subsídio do ano de referência Podendo ser total ou parcialmente antecipado Nos termos da resolução do TJ O auxílio Parágrafo 5º O auxílio pré-escolar E o auxílio alimentação Ambos de caráter indenizatório Serão regulados por resolução do TJ Parágrafo 6º As gratificações previstas no artigo 35, inciso 5º Serão regulamentadas por resolução do TJ Parágrafo 7º Incumbe ao TJ proporcionar serviços de assistência Médico-hospitalar aos membros do Poder Judiciário Assim entendida como conjunto de atividades relacionadas à preservação ou recuperação da saúde Abrangente serviços profissionais, médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos Facultada a terceirização da atividade ou a indenização dos valores gastos na forma disciplinada em resolução do TJ A seção de número 3 Cuida de licença, férias e afastamentos Licenças, férias, afastamentos Artigo 36 Conceder-se a licença para tratamento de saúde Por motivo de doença de pessoa da família A gestante, paternidade Para frequência, curso de especialização, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado Por motivo de afastamento de cônjuge Para casamento por luto dos demais casos previstos em outras leis aplicáveis à magistratura E o parágrafo único diz A licença prevista no inciso VI Somente será concedida ao magistrado sem vencimentos e vantagens Para acompanhar o cônjuge ou companheiro investido em mandato para o Congresso Nacional Ou mandado servir fora do Estado de servidor público, civil ou militar Artigo 37 As licenças são concedidas pelo órgão especial do Tribunal de Justiça A desembargadores e pelo Conselho da Magistratura A juízes de direito e juízes substitutos Artigo 38 A concessão de licença para tratamento de saúde será feita na forma de resolução do TJ Artigo 39 Caberá licença por doença em pessoa da família Quando o magistrado comprovar a indispensabilidade de sua assistência pessoal ao familiar enfermo Que não possa ser prestada concomitantemente com o exercício de suas funções 40 Dá-se-á licença de 180 dias à gestante Prorrogável no caso de aleitamento materno por um período de 30 dias e no máximo 90 Artigo 41 Cuida de licença paternidade O 42 de licença para frequência curso de especialização e aperfeiçoamento mestrado e doutorado O parágrafo 1º do 42 diz que o magistrado que apresentar requerimento de licença Deverá comprovar a sua aprovação e inscrição no curso escolhidos O parágrafo 2º fala da valoração dos títulos obtidos em tais cursos O 43 fala de licença por casamento pelo prazo de 8 dias Contados do dia da celebração civil O 44 cuida de licença por luto com duração de 8 dias Contados do óbito no caso de falecimento do cônjuge Companheiro, ascendente, descendente, em qualquer grau Ou ainda, irmão do magistrado O artigo 45 Cuida das férias Os magistrados gozarão férias individuais de 60 dias Remunerados cada período de 30 dias Com subsídios e vantagens do cargo Acrescidos de um terço do total respectivo a cada ano de efetivo exercício O parágrafo 1º O primeiro período de férias somente poderá ser gozada por 12 meses de efetivo exercício Contados do início deste O parágrafo 2º Cuida do usufruto das férias em dois períodos O parágrafo 3º Diz que as férias não usufruídas Poderão ser convertidas em indenização Equivalente ao valor integral do subsídio Sem prejuízo do recebimento do terço constitucional Diz aqui Sique por cada mês de férias não usufruídas O parágrafo 4º Diz por ato excepcional do presidente do Tribunal de Justiça Fundamentado na necessidade de serviço Poderá o magistrado ter suspenso o gozo de férias Com direito de optar pela fruição e outra oportunidade Ou de converter os dias suspensos em pecúnia indenizatória O parágrafo 5º Os períodos de 30 dias de férias Poderão ser parcelados em até 3 etapas De no mínimo 10 dias Bem como poderão os pagamentos relativos ao texto constitucional de férias Serem efetuados antecipadamente Conforme a resolução do TJ O parágrafo 6º Diz que preferencialmente aos magistrados casados Ou em união estável Mediante requerimento Serão concedidas férias no mesmo período O sétimo Quando da concessão da aposentadoria Do magistrado Presumiciar como necessidade do serviço público Sique Todos os períodos de férias não gozadas pelo mesmo Os quais serão convertidos em indenização Na forma prevista no parágrafo 3º E o artigo 46 Cuida das hipóteses de afastamento dos magistrados Para exercer presidência de associação de classe Integrar ou auxiliar o Conselho Nacional de Justiça Ou o Conselho Nacional do Ministério Público E vem as diversas hipóteses Que autorizam O afastamento das funções Já estou terminando a lei Vem os direitos da seguridade social 48 O regime de previdência social do magistrado Obelecerá as regras previstas na Constituição E já nas disposições finais Diz que até regulamentação por legislação específica Serão mantidas as normas decorrentes da legislação anterior Notadamente o artigo 200 da resolução 01 De 21 de máximo 975 Aplicando-se no que couber o parágrafo 4º Do artigo 45 desta lei E o parágrafo único diz Que o direito previsto no artigo 200 Do Código de Organização e Divisão Judiciária Do Estado do Rio de Janeiro Poderá ser convertido em pecúnia indenizatória Equivalente ao valor integral do subsídio Para cada mês de licença não usufruída Os 50 As despesas decorrentes desta lei Correrão por conta das dotações orçamentárias próprias Os 51 Autoriza o presidente do TJ A ordenar as despesas decorrentes da lei De forma a adequá-las e compatibilizá-las As leis financeiras orçamentárias E de gestão fiscal Os 52 Autoriza a abertura de créditos Créditos suplementares Senhores ministros O autor Alega Aduz Que a lei estadual impugnada Decorre de projeto de lei Encaminhada ao poder legislativo Aspas Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Com o fim de disciplinar O que denominou de fatos funcionais da magistratura Mediante a veiculação de normas Sobre temas como Ainda estou lendo Provimento, investidura, direitos e deveres Todos estes próprios do estatuto da magistratura Fecho aspas Pelo que O autor aponta O vício da inconstitucionalidade formal De tal diploma Por entender que a edição Aspas de lei ordinária Estabelecendo o regime jurídico funcional Específico para a magistratura De um Estado Desafia os princípios unitários Estabelecidos pela Constituição Fecho aspas No caso Novas aspas Sob pretexto de disciplinar Fatos funcionais Fecho aspas A lei 5535 de 2009 Do Estado do Rio de Janeiro Estaria disposto Sob matéria reservada Ao estatuto da magistratura Lei complementar nacional Que somente é de ser proposta Pelo Supremo Tribunal Federal Bem Em 23 de março de 2010 Eu adotei o procedimento abreviado De que trata o artigo 12 da lei 986899 Solicitei informações aos órgãos requeridos As informações foram prestadas Mediante os documentos de folhas Em sequência A prevista dos atos O advogado-geral da União E o procurador-geral da República Dando-se que o primeiro Advogado-geral da União Pugnou Preliminarmente Pelo não conhecimento da ação No mérito por sua total procedência Por sua parcial procedência Já o segundo O procurador-geral da República Sua excelência opinou Pelo conhecimento E pela total procedência Da ação direta De inconstitucionalidade Que estamos a julgar Por fim Admitir o ingresso nos atos Na qualidade de amissicúria Da Associação dos Maestrados do Rio de Janeiro AMB Dos Maestrados Brasileiros AMB Da Associação dos Maestrados do Estado do Rio de Janeiro O AMAERG E da Associação dos Maestrados Estaduais ANAMAGES Senhores ministros É o relatório Pelo Ministério Público Federal Falará o procurador-geral da República Doutor Roberto Monteiro Monteiro Gurgel Santos Excelentíssimo senhor ministro e presidente Excelentíssimas senhoras ministras Excelentíssimos senhores ministros Eminentes advogados A hipótese ao ver da Procuradoria-geral da República É extremamente singela A ação proposta Ela acolhe a representação Formulada pela Corregedoria Nacional de Justiça E dispõe o artigo 93 da Constituição Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal Disporá sobre o Estatuto da Magistratura Observados os seguintes princípios Portanto a A lei orgânica da magistratura nacional A lei complementar 35 de 79 Recepcionada pela Constituição de 88 Deve ser observada em respeito ao princípio Da unidade nacional da magistratura A excelência destacou esse trecho A edição de lei ordinária Estabelecendo o regime jurídico funcional Específico para a magistratura de um Estado Desafia os princípios unitários Estabelecidos pela Constituição Assinala-se também na inicial Que a unicidade de amastratura Decorrente da unicidade da função judicial do Estado Ontologicamente não permite divisão Sob vocação do Pacto Federativo Em justiças federal e estadual O que se dá é tão só Distribuição de competências Entre órgãos judicionais Pois bem A leitura feita por vossa excelência De praticamente todo o texto Da lei impugnada Da lei 5.535 de 2009 do Estado do Rio de Janeiro Não deixa dúvida Que o que se tem aqui É um estatuto próprio Da magistratura para o Estado do Rio de Janeiro Se tem aqui É uma lei orgânica da magistratura Não nacional Mas lei orgânica da magistratura Para o Estado do Rio de Janeiro A pretexto de disciplinar fatos funcionais A matéria é induvidosamente Típica do estatuto da magistratura E por isso mesmo Somente poderia receber tratamento Em lei complementar de iniciativa Deste Supremo Tribunal Federal Trata-se portanto De inconstitucionalidade formal E por isso mesmo Que não devem prosperar As preliminares apontadas Pelos requeridos E pelo advogado Geral da União A impugnação formulada do inicial É apta a alcançar Todo o objeto da ação direta O argumento é o da Ilegítima invasão Pelo Estado do Rio de Janeiro Do campo reservado Pelo artigo 93 Da Constituição da República A lei complementar De iniciativa privativa Desta Suprema Corte Há portanto Evidente cortejo analítico Entre a lei contestada E a norma constitucional E é evidente Senhoras ministras Senhoras ministros Que em casos como o presente De inconstitucionalidade De natureza meramente formal Não há justificativa razoável Para apreciação específica De cada um dos dispositivos Da lei impugnada Porque o vício Repito É de iniciativa É vício De natureza formal O pedido de declaração De inconstitucionalidade Está convenientemente Fundamentado E tampouco Há que se falar Em ausência de impugnação De todo o complexo normativo Ao contrário Do que é apontado Pelos requeridos A Constituição do Estado Do Rio de Janeiro O Código de Organização Judiciária do Estado E a lei impugnada Não formam propriamente Um complexo legal E não há entre eles Identidade de conteúdo Normativo De resto A análise Da inconstitucionalidade Apontada na inicial Requer um exame direto De compatibilidade Entre a lei impugnada E a Constituição Não sendo portanto A hipótese De ofensa reflexa Como alegado Portanto Eminentes ministros Eminentes ministros A hipótese Ao ver da Procuradoria Geral Da República É de uma claríssima De uma evidente Inconstitucionalidade formal O que se pretendeu Foi criar No Estado do Rio de Janeiro Um estatuto próprio Da magistratura Um estatuto Digamos Estadual Da magistratura Um manifesta Afronta Ao artigo 93 Da Constituição E editando Uma lei orgânica Da magistratura Do Estado do Rio de Janeiro Em substituição A lei orgânica Da magistratura nacional Com essas brevíssimas Considerações Pede o Procurador Geral da República O acolhimento Da ação direta Que deve ser julgada Procedente Obrigado a vossa silêncio Pelo interessado Governador do Estado Do Rio de Janeiro Falará o Dr. Emerson Barbosa Maciel Procurador Daquele Estado Excelentíssimo Senhor Presidente Excelentíssimos Senhores Ministros Excelentíssimos Senhoras Ministras Ilustre representante Do Ministério Público Senhor Procurador Geral da República Demais Presentes Serventuários A intervenção Da Procuradoria Do Estado do Estado do Rio de Janeiro Representando Sua Excelência Governador do Estado Ela se fará De modo Bastante breve E sucinto E o fará Não apenas Em respeito Ao tempo De que o Tribunal Dispõe Para julgar Quantos processos Relevantes Não apenas Em homenagem A advogados Que virão A tribuna Dividir teses Semelhantes Mais especificamente Pela objetividade Das questões Que serão tratadas E a preocupação Com a reflexão Mais acurada Em relação A alguns aspectos Que vamos Sobre os quais Vamos chamar A atenção Da tribuna Estamos diante Eminentes Ministros Da ação De maior Envergadura Da mais alta Corte Brasileira Estamos diante Da ação Que tem A capacidade De afastar Um princípio Basilar Que é o princípio De presunção De consomidade Das normas Exatamente Por essa razão Esta corte Construiu Ao longo De anos Ao longo De décadas Uma jurisprudência Que estabelece Verdadeiros Pressupostos De admissibilidade Dessa ação Pressupostos Aliás Que vieram A orientar Inclusive A atividade Do legislador De modo A influenciar Um dispositivo De lei Que veio a regular A ação Direta De consomidade Nesse sentido A lei 9868 De 1999 Estabeleceu Algumas Diretrizes E alguns requisitos Indispensáveis A propositora Da ação Um deles Remonta A jurisprudência Antiga Da casa Eu cito Apenas como exemplo De muitos Direitos julgados Um julgado Do ministro Marco Aurélio Mello Na ação Direta De constitucionalidade De 1708 Ali E aliás Muito antes Já se frisava Que o autor Deve Com relação A fundamentação Jurídica Do seu pedido Com relação A causa De pedir Tratar Especificamente De cada um Dos dispositivos Impugnados Isso é algo Inrenunciável Por causa Da envergadura Da ação De que estamos tratando Eu poderia Dentro do tempo De que Disponho Da tribuna Proceder A leitura Da inicial Em tempo suficiente Mas me dispenso Dessa tarefa Pelas razões Anteriores E por uma Conclusão inexorável A leitura Atentamente Procedida Pelo ministro Presidente De diversos Aspectos Dos dispositivos Para tratar De julgamentos Ela não pode Ser extraída Da inicial Digo mais Excelências A inicial Não contém Uma única Referência A qualquer Dispositivo Da lei Em questão Com todo O respeito Ao eminente Procurador Geral Divergimos Da afirmação De que Na alegação De inconstitucionalidade Formal Essa demonstração Estaria dispensada Entendemos Que não se dá Dessa maneira Por uma razão Simples A norma De regência A norma Processual De regência Ela não trata Desse tipo De exceção E não trata O que não se pode Dispensar Seja na hipótese De inconstitucionalidade Material Seja na hipótese De inconstitucionalidade Formal E a inicial Está francamente Delimitada Nesse último Aspecto Não se pode Permitir que se Dispense Da demonstração Em cada caso Porque Que cada um Dos dispositivos Impugnados Ainda que se Impugnando O diploma Por inteiro Invadem A competência Que é Reservada A lei Orgânica Da magistratura Não estamos Tratando Da dispensa Desse dever Do autor Porque ele É inerente A esse tipo De ação E a ação Direta de constitucionalidade Com todo respeito Ela não faz Uma única menção A esse propósito A jurisprudência Da corte Ela se consolidou No sentido De que essa demonstração É indispensável Senão A ação Não pode O tribunal Não pode Conhecer da ação Iria além Excelências Para tratar De outros aspectos E ressalvar Uma observação Que nos parece Relevante Essa lei Intitulada Fatos Funcionais Na verdade Ela é uma compilação De outros diplomas Normativos Um deles O próprio Código De Organização Judiciária Do Estado Do Rio de Janeiro Que data Do ano De 1975 Ele disciplina Diversas matérias Tratadas Dentro do texto Da lei E outros Diplomas Normativos A exemplo De outros Diplomas Normativos Na mesma Situação Daí decorre Uma outra Preliminar Que nos parece Importante Por quê? Porque esses dispositivos Impugnados Exclusivamente Na lei Tratada Na ação direta De inconstitucionalidade Não nos trarão Qualquer efeito Porque o Código De Organização Judiciária Também trata De diversos Desses dispositivos E outros diplomas Também tratam Desses dispositivos Que foram compilados Em sua maior parte Na lei Ora impugnada Grejo tribunal Não há como Se conhecer Da ação De inconstitucionalidade Se o complexo Normativo Não for impugnado Em sua integralidade E aqui com uma limitação Uma limitação Importante Que gera Outra preliminar A terceira Que faremos Sobre a qual faremos Exposição Aqui O Código De Organização Judiciária Do Estado Do Rio de Janeiro Por exemplo É do ano De 1975 É anterior A própria Leomã Obviamente Também é anterior A Constituição Sequer poderia Ser impugnado Em sede De ação Direta De inconstitucionalidade Na prática O que estamos A proceder É verificar De forma Genérica Não de forma Específica Se esse Por exemplo Essas normas Que são anteriores A própria Leomã São compatíveis Com a Leomã Vamos fazer uma análise Reflexa Para verificar Se há uma compatibilidade Entre essas normas E a Leomã Em último plano Para se concluir Se há De fato Ofensa A Constituição Federal Entendemos Que essas Preliminares São relevantes Porque interferem No conhecimento Dessa ação Entendemos Com o devido Respeito Ao autor E aqueles Que expulsam Ideia contrária Que não Que não Há a menor Possibilidade De superar Esse obstáculo Finalmente Excelência Já me Encerrando Eu gostaria De destacar Um último E ao que nos parece Importante Aspecto Suscitando A reflexão Desse tribunal Sobre uma Sobre uma questão Sobre uma questão Que também Nos parece De relevo E o faço Citando O ministro Sepulveda Pertence Já lembrado Aqui neste plenário O julgamento Da ação Direta De inconstitucionalidade Número 2024 Na qual Se estabeleceu Que O princípio Federativo E todos Os demais Princípios Tratados No artigo 60 Parágrafo 4 Da constituição Eles guardam A proteção De um núcleo Fundamental A proteção De um núcleo Que não pode Ser objeto De qualquer Tipo De deliberação Inclusive Em sede De emenda Constitucional O que estamos A discutir Já tratando De aspecto De mérito E um aspecto Me parece Ser uma premissa Importante Para o posicionamento Desse tribunal É a respeito Do princípio Da autonomia Federativa O princípio Mazelar Estabelecido Como cláusula Pétria No artigo 60 Parágrafo 4 Da constituição Por que Dizemos isso? Dizemos isso Porque um aspecto Que é o foco Central Da petição Inicial E que foi destacado Aqui na tribuna Pelo ministro Procurador Geral Da república Nos parece Bastante Preocupante Que é aquele Aspecto Que estabelece Que sob o enfoque Desse princípio Importante Do pacto Federativo A divisão Entre as justiças Ela não existe Sob o enfoque Do princípio Da unicidade Da jurisdição O que se pretende Negar É a própria Existência Da justiça Estadual E mais Contrariando Uma premissa Constitucional Estabelecida No artigo 125 Segundo a qual Compete aos estados A organização Da sua justiça A lei Intitulada Fatos Funcionais Ela trata De fatos Inerentes Ao exercício Da função Do juiz Estadual Negar aos estados A possibilidade De irregularem Ou do tribunal De ter autonomia Administrativa Para tratar De assuntos Dessa natureza É sob nossa Ótica Uma afronta A esse princípio Da autonomia Federativa Especialmente Quando estabelecido Sob o pressuposto Da negação Da existência De um poder Judiciário Local Esses aspectos Excelência Me parecem De crucial Importância E são aspectos Que nós Suscitamos Na reflexão Desse tribunal Se Superadas As preliminares O que sinceramente Não acreditamos Muito obrigado Obrigado Excelência A doutora Denise Setsuko Okada Amede Falará Pela Assembleia Legislativa Do estado Do Rio De Janeiro Na condição De interessada A Assembleia Legislativa Boa tarde Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente Excelentíssimas Senhoras Ministras Excelentíssimas Excelentíssimas Ministros Integrantes Excelentíssimo Representante Do Ministério Público Federal Faço uso da palavra Para falar Pela Assembleia Legislativa Do estado Do Rio De Janeiro Conforme já foi Bem explicado Visa a presente Ação Impugnar A constitucionalidade Da integralidade Da lei Do estado Do Rio De Janeiro Número 5535 De 2009 Que disciplina Os fatos Funcionais Da magistratura No estado Alegando Vício De inconstitucionalidade Formal Por desrespeitar A norma Escrita No artigo 93 Caput Da constituição Federal Reiterando Em parte O que meu Colega Já explicitou Eu Até mesmo Para não ser repetitiva Quero aqui Reiterar Duas preliminares Primeiro O requerente Não indica Quais dispositivos Da norma Estadual Que estariam Afrontando A constituição Federal Por tal motivo Resta flagrante A total Inadequação Da presente Via processual Para suscitar Inconstitucionalidade Eis que impossível Ao poder Legislativo Estadual Demonstrar De forma Analítica E específica Como se faz Necessário A inocorrência Da inconstitucionalidade Apontada Assim sendo Ao deixar De observar A regra Do artigo Terceiro Inciso Primeiro Da lei 9868 De 99 Apresenta-se A peça Inicial Inepta Nos termos Do artigo 4º Da mesma Lei Da ADI Devendo ser Por este Motivo O presente Processo Extinto Sem julgamento De mérito Que ora Se requer A segunda Preliminar Refere-se Ao controle Abstrato De constitucionalidade Que somente É possível Quando a alegada Agressão Da norma Estadual Puder ser Apreciada Confrontando-se Apenas e Exclusivamente Os dispositivos Da constituição Federal Em caso Verifica-se Que a única Argumentação Do requerente Demanda Uma análise Prévia De diversas Normas Quais sejam Em nível federal O estatuto De magistratura Denominado Lei Orgânica De magistratura Resoluções Do Conselho Nacional De Justiça Em nível estadual A própria Constituição Do Estado O código De organização Judiciária A evidenciar Que a Inconstitucionalidade Se houvesse Seria indireta Incabível Portanto De ser apreciada E declarada Em sede De controle Concentrado De constitucionalidade Motivo Também Pelo qual Não há de ser Conhecida Presente Ação Ultrapassadas Que sejam Essas preliminares Apenas Atitude De argumentação Cumpre Ao poder Legislativo Do Estado Do Rio De Janeiro Vir aqui Perante Esta comenda Corte Suprema Demonstrar A inexistência De inconstitucionalidade Formal Da lei Estadual Número 5535 De 2009 Alega O requerente Que tal lei Do Estado Do Rio De Janeiro Estaria Ingressando Em matéria Típica Do estatuto Da magistratura A qual Somente Poderia Receber Tratamento Em lei Complementar De iniciativa Do Supremo Tribunal Federal Pois bem Verifica-se Que o requerente Da presente Ação Direta Pretende Limitar A discussão A discussão A discussão Legada A violação Ao artigo 93 Da Constituição Federal Todavia A discussão Que aqui Se coloca Demanda Uma interpretação Sistemática A partir Da lógica Pautada Pelo Princípio Federativo Do artigo 93 Da Constituição Em conjunto Aos artigos 96 98 99 E como dito Pelo meu colega 125 Na Constituição Federal Isso porque A Constituição Confere autonomia Pelo pacto Federativo Os tribunais Estaduais Para disciplinarem Sobre suas Organizações Internas E sobre direitos E deveres Dos magistrados Desde que Respeitado Disposto Na carta magna E no estatuto Da magistratura Portanto Os estados Por iniciativa De seus respectivos Tribunais Têm competência Para legislar Sobre tema Em debate Desde que Respeitados Repita-se Os dispositivos Da Constituição Federal No estatuto Da magistratura Também denominado Lei orgânica E as resoluções Do CNJ Pensar o contrário Importaria Na impossibilidade De aplicação De alguns incisos Do próprio Artigo 93 Da carta magna Como Os seis incisos Quinto E o onze O que representaria Afronta A autonomia E disponibilidade Financeira Dos estados Por seus tribunais E foi exatamente O que aconteceu No caso Do estado Do Rio de Janeiro Não se podendo Deduzir Qualquer quebra De unicidade Da magistratura Como se verá Aqui eu quero Chamar a atenção De vossas excelências Por um aspecto De suma importância O artigo 92 Da Constituição Federal Define Estabelece Quais são os órgãos Que compõem O poder judiciário Nessa graduação Não é nem Gradação Nessa definição Temos o Supremo Tribunal Federal O CNJ Os tribunais Superiores tribunais E os tribunais Estaduais Então eu indago A vossa senhoria Excelência Por que Que uma lei federal A de número 11.365 De 2006 A qual Dispõe sobre A remuneração Dos membros Do Conselho Nacional de Justiça Uma lei federal Dispondo Versando Sobre essa matéria Em que Momento Em que Medida Ela seria diferente De uma lei estadual Que verse Sobre matéria Similar Temos O CNJ Órgão Do Poder Judiciário Artigo 92 Temos o Tribunal Do Estado De Justiça Do Estado Órgão Do Artigo 92 Da Constituição Federal O porquê Uma lei federal Do CNJ Que regule Membros A remuneração Dos membros Do CNJ Tem mais validade Do que uma lei estadual Que também verse Sobre matéria Semelhante Para os seus Membros Isto é uma reflexão Importante A ser colocada Nesse debate A lei Ora impugnada Após reproduzir Os artigos 65 e 66 Da lei complementar 35 de 79 Que é a lei orgânica Da magistratura Cuidou de reproduzir O que dispõe As resoluções 13 de 2006 73 de 2009 E 133 de 2011 Todas do CNJ Seguindo orientação Do próprio Supremo Tribunal Federal Quando delimitou O poder normativo Do referido Conselho Nacional Mas não só Observando A unicidade De magistratura A lei estadual 5535 De 2009 Adopou Os direitos E deveres Da magistratura Estadual A realidade Posta Pelo Conselho Da magistratura Do Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Ciente de que Passados 24 anos Não se editou A nova lei orgânica Ou estatuto Da magistratura Importa ressaltar Que informou E norteou Tal legislação Estadual Em respeito A Constituição Da República O julgado Número 000 2043 22 2009 2000 0000 Do CNJ O qual se pautou Pela própria ideia De unicidade Da magistratura Somada à regra Principiológica Do parágrafo 4º Do artigo 129 Da carta maior Para conferir A magistratura Por simetria E adequação De razoabilidade Os mesmos direitos Conferidos Ao Ministério Público Peço venha Para ler Pequeno trecho Do emérito professor Luiz Roberto Barroso Constante Desse julgado Juízes São agentes De um poder Estatal E protagonistas Da prestação Jurisdicional Naturalmente O status Institucional E o regime Funcional Dos membros Da magistratura Deve ser Compatível Com o papel Constitucional Do poder Judiciário Como consequência Contraria a lógica Do sistema Que os magistrados Tenham Posição De inferioridade Em relação As carreiras Jurídicas Públicas Inclusive E notadamente Do que diz respeito A retribuição Financeira Por parte Do poder Público Observe-se Que o fator Temporal 24 anos Levou A necessidade De se editar Uma norma Estadual Para adequação Das resoluções Do CNJ Com o que se considerou Recepcionado Pela lei complementar 3579 Em síntese A lei estadual Número 5535 De 2009 Não cria Novos direitos Apenas declara Os já consagrados Atualmente Pelo CNJ Dentro de sua competência Normativa Em adequação De razoabilidade Com a Constituição Da República Em consonância Com o possível E na medida Em que a lei estadual Não criou Nada de novo E respeitou A Constituição Federal Não se justifica Sua retirada Do ordenamento jurídico Valendo a tanto Os seguintes Regramentos Artigo 35 Que já foi lido Por v. excelência Aos magistrados São devidos Artigo 35 Da lei estadual Aos magistrados São devidos Observados Os limites E condições Estabelecidas Na lei complementar 101 De 2000 Inciso 8 Demais vantagens Previstas em lei Inclusive Concedidas Aos servidores Públicos Em geral E que Não sejam Excluídas Pelo regime Jurídico Da magistratura Artigo 36 Conceder-se A licença Inciso 9 Nos demais casos Previstos Previstos em outras leis Procuradores Procuradores de justiça Que a lei estadual Que a lei estadual Ora impugnada Resulta De proposta enviada Ao poder legislativo Estadual Pelo excelentíssimo Presidente do tribunal De justiça Do estado Rio de Janeiro Para o Direito de lei Número 2410 De 2009 Constante do processo Tendo sido aprovada Irregular processo Legislativo Pelos parlamentares E sancionada Pelo chefe Do poder executivo Tal lei estadual De iniciativa Do presidente Do tribunal de justiça Do estado Não veio estabelecer Conforme alegou O requerente Abre aspas Regime jurídico Funcional Específico Para a magistratura De um estado Não A lei estadual Emanada Do poder legislativo Do Rio de Janeiro Justamente Veio consagrar O que já consta Dos diplomas existentes Quais sejam Constituição Federal O estatuto De magistratura Lei complementar 35 de 79 Conhecido como Lei orgânica Da magistratura E as resoluções Do CNJ Retirar a lei 5535 de 2009 Do ordenamento Jurídico Simplesmente Significaria Deixar Um estado Da federação Sujeito A uma legislação Federal Expondo A uma Situação Desfocada Incompatível Com o pacto Federativo Finalizando Assim, retirar Referida no estadual Por inconstitucionalidade Parafraseando Manoel Bandeira Em sua famosa Poesia Pneum com Torax Só restará Excelências Dançar um tango Então, agradecendo A atenção De vossas excelências A Assembleia Legislativa Espera E requer Que seja Sequer conhecida A presente ação Direta De inconstitucionalidade Por força Das preliminares Apontadas E no mérito Seja julgado Improcedente O pedido Permanecendo A lei 5535 De 2009 Do estado Do Rio de Janeiro Obrigada Obrigado Vossa Excelência Falará o doutor Alberto Pavi Pelo Amicus Curia Associação Dos Magistrados Brasileiros AMB Seja Sr. Presidente Agradeço Tribunal Luiz Replantado Ministério Público Registro também Que estou atualizado A falar em nome Da Amaerde Não vou repetir Aqui as preliminares Que já foram sustentadas Mas gostaria De lembrar A vossas Excelências Que em todos os estados Da federação Nos códigos De organização Judiciária Todos esses códigos Eles contemplam Sempre A matéria Pertinente A magistratura Não há exceção No caso do Rio de Janeiro O que ocorreu É que Para fazer essa lei Destacaram Parte do código Existente E introduziram Nessa nova lei Apenas isso Eu gostaria de lembrar Que na própria petição De ingresso Com o amico escuro A ANB Lembrou a existência No estado Rio Grande do Sul De um estatuto Da magistratura Do estado Que já foi objeto De exame Para essa corte Em duas oportunidades Dispositivos Específicos Daquela lei E essa corte Jamais cogitou De considerar Aquele diploma Como inconstitucional Mas como disse Não vou repetir As preliminares Eu vou meter A parte Do relatório De vossa excelência Eminente O ministro Carlos Brito Porque O relatório De vossa excelência Fez aquilo Que data vênia Não fez A petição Do ministério Público Ao tratar E dar destaque Aos dispositivos Referentes A remuneração Da magistratura Do estado E Um ponto O que é Muito importante Lembrar É que houve Na realidade Com a emenda Constitucional Número 19 De 98 Que se só Tornou eficaz No ano de 2005 Com a edição Da lei Que fixou Pela primeira vez Os subsídios Da magistratura Dos ministros Do Supremo Novo Federal Houve aí A introdução De um novo Parâmetro Constitucional A instituição Dos subsídios E ao mesmo tempo Com a emenda 47 A permissão De fixação Por meio De lei De verbas Indenizatórias Nesse momento A magistratura Passou a ser Remunerada Então por Subsídio E verba Indenizatória Nos termos Da Constituição Daí porque O próprio Conselho Nacional De Justiça Passou a compreender Que o artigo 65 da Romã Teria sido Revogado Por incompatibilidade Com o novo Sistema Constitucional Desde então O Conselho Nacional De Justiça Editou Várias resoluções Para tratar Da remuneração Da magistratura E a última Delas Foi a de 133 Na qual O Conselho Nacional De Justiça Com base Inclusive Em o parecer Da lava Do professor Luiz Roberto Barroso Tratou Exatamente Do ponto Disse O professor Barroso Abro aspas Como se vê A norma Transcrita Cuidava da Remuneração Dos magistrados Autorizando Que fosse Formada Pelos Vencimentos E pelas Demais Verbas Constantes Dos incisos Do artigo 65 Ocorre Que o tema Foi profundamente Alterado A partir Da nova Disciplina Trazida Dependendo Constitucional 19 Que introduzir A figura De subsídio Para a magistratura Desde então Os juízes Não podem Mais receber Qualquer outra Parcela Remuneratória Que não seja O subsídio Ressalvadas Apenas As verbas Natureza Indenizatória Artigo 37 Parágrafo 11 A edição De nova Disciplina Incompatível Com a anterior Produz a revogação Da norma Precedente Lei de introdução Do Código Civil Artigo 2 Parágrafo 1 Notadamente Quando Como no caso Situada Em nível Hierárquico Superior Constituição Se o artigo 65 Da norma É incompatível Com a remuneração Por subsídio Imposta Por emenda A constituição Então O dispositivo Infraconstitucional Deixa de viger Não há Maior Dificuldade Técnica Sobre esse ponto Fecho aspas Feito esse registro Digo que Sobre a matéria Vossas excelências Não haverão De se pronunciar Neste feito Somente Em outro feito E por quê? Porque aqui A PGR Não tratou Da remuneração Da magistratura Não diz que As verbas Indenizatórias Previstas Na lei estadual Seriam Inconstitucionais E se foi A constituição federal Que estabeleceu Que essas verbas Indenizatórias Seriam fixadas Em lei Não em lei Complementar Mas em lei Não se pode Conjutar De vício Formal Poderia haver Vício material Eventualmente Por se denominar Uma venda Remuneratória Como indenizatória Ou por fixá-la De forma Desproporcional Ou desrazoada Nunca Vício formal Mas disso Repito Não tratou A petição inicial Da PGR Que venha Uma ação própria Para tratar Desse tema Até porque Será de grande Utilidade Para o exame Da proposta De edição De súmula De vinculante Número 71 Sugerido Pelo Nominente Ministro Gilmar Mendes Em face Da qual As associações AMB Anamatra E AJUF Apresentaram Uma impugnação E cuja cópia Foi distribuindo A vossa excelência Para contribuir Na elaboração Do voto Para o investigamento Então Com essas considerações Reafirmando As preliminares Esperam As associações De magistrados AMB AMERG O não corresponde Ação E sua Improcedência Muito obrigado 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 Vossa excelência Suspendo A sessão Por 30 minutos O voto Do relator Nesse julgamento Logo depois Do intervalo Aqui em direto Do plenário A TV Justiça Ela é um órgão De comunicação Do poder judiciário O poder judiciário Ele é desconhecido Da população Todos sabem O que é um juiz Mas poucos conhecem O verdadeiro trabalho Do juiz As responsabilidades Que ele tem Os assuntos De que ele se ocupa E então A TV Justiça Vem cumprindo Esse papel De Ilustrar A sociedade Mostrando Como atua Com os poderes Do Estado A justiça É dar a cada um O que é seu As vezes O que incomoda Um é o prazer Do outro Nas disputas É preciso conhecer Bem os lados Ultrapassar os limites E invadir o que é Do vizinho Pode criar problemas Desentendimentos E ofensas Não levam a nada O diálogo Resolve mais rápido Qualquer impasse Mais fácil Mais rápida Mais eficiente Conciliação Melhor conversar Que viver brigando CNJ Compromisso Com a justiça Do Brasil Estamos de volta Com o direto Do plenário Continuamos agora Revendo a sessão plenária Do dia 16 de maio De 2012 Agora com a continuação Do julgamento Da ação direta De inconstitucionalidade 4.393 Por falta de quoro Deixo de retomar O julgamento Da ação direta De inconstitucionalidade 43.393 Rio de Janeiro Amanhã deverei fazê-lo No início Da sessão Extraordinária